O meu nome é Luiz Anselmo, eu sou vascaíno e acho que quem pensa que o futebol é coisa de homem está muito enganado. Por isso eu sou favorável à mudança do nome da ANT. Tem que ser Associação Nacional dos Torcedores e Torcedoras, porque homens e mulheres precisam estar unidos pelo futebol.